Baira, beijou o cabelo. Beijou o baibudo. Beijou tudo. Agora sabe que eu gosto dela, tá ligado? É como é que tu botasse a mão em cima da cama, que é do rim, mais duas beijas, que tu tava aí podendo mais ela, era toda mulher, e ia dar que breca. Rapaz, o chur, chur, chur. Gabriel, que é isso, Gabriel? Não, eu não passei lá atrás mesmo, que eu já vi aqui. Glaciceta é fiel, né Glaciceta? Tem três marchas atrás de Tua, que nem ninguém toma aí. Obrigado.